Gente, vamos mostrar agora a reclamação de motoristas e comerciantes ali na região da Avenida T4, aqui em Goiânia. Com serviços suspensos pela Prefeitura, falta sinalização não só por lá, mas em muitas avenidas aqui da capital, hein? Vamos dar uma olhadinha? Com a suspensão dos trabalhos de reconstrução do asfalto da capital, alguns trechos de ruas e avenidas estão sem a camada completa da capa asfáltica. Na Avenida T4, por exemplo, a poeira e os buracos já deixam comerciantes e motoristas irritados. Está ruim, muito crítica. Eles vieram aqui no dia 1º, segunda-feira, tiraram a capa asfáltica para fazer o recapeamento, voltaram na segunda agora, fizeram só essa partezinha de lá e ficou de cá. Está um transtorno danado, muito ruim, olha os buracos que já criaram aí. Eles começaram a fazer uma coisa, primeiramente, que atrapalhou o movimento do posto aqui, fizeram um recapeamento aqui, que não era... eles não sabem o que eles fizeram aqui. Aí nós questionaram com eles, se ia terminar aqui. Falaram que a máquina quebrou, quebrou e deixou essa bagunça que dá aqui, ó. A via está muito complicada para andar, na chuva junta muita água, muitos motoqueiros caíram aqui devido à quantidade de água, então assim, está muito complicado. Aqui ficou muito difícil para nós, porque além da poeira ou incômodo, o cliente não vem, né? Essa obra que eles começaram já tem quase uma semana, eles ficaram aqui no estacionamento e não tem uma solução, foram embora, deixaram as máquinas aí. O prefeito Rogério Cruz suspendeu por 120 dias o trabalho das empresas que faziam reconstrução e recuperação asfáltica de várias ruas e avenidas da capital. A intenção é investigar uma suposta fraude em contratos firmados na gestão anterior. O projeto de recuperação do asfalto da capital demorou anos para ser executado e prevê 600 quilômetros de asfalto. Até o momento, apenas 42% desse projeto foi concluído. A CINFRA informou em nota que está fazendo o recapeamento nesse trecho da avenida T4. Segundo a Secretaria, os buracos foram arrumados e falta agora a capa asfáltica que foi interrompida por causa das chuvas. Segundo a CINFRA, assim que possível, a equipe vai retornar ao local para finalizar o serviço. A CINFRA, a CINFRA, a CINFRA, a CINFRA, a CINFRA. A CINFRA, a CINFRA, a CINFRA, a CINFRA, a CINFRA.